Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vianteiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vianteiros para receber seus frutos. Os vianteiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e, ao terceiro, apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando Ao meu filho, eles vão respeitar. Os vianteiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vianteiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vianteiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse Vós nunca leis-se nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo O reino de Deus lhes será tirado E será entregue a um povo que produzirá frutos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos e minhas irmãs, não esqueçamos Hoje é domingo Dia do Senhor Dia maravilhoso para todos nós católicos Vamos participar da missa Meus irmãos, eu faço uma grande recomendação no dia de hoje Não pequemos mais Mortalmente Faltando à missa por preguiça Não vamos mais fazer isso Com preguiça ou sem preguiça Participemos da santa missa Você está compreendendo? Não podemos deixar de participar do sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo Só vai à missa E se dedica inteiramente à missa E se esforça para participar da santa missa Do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo Só aqueles que o amam Quem o ama, vai Quem não ama, não vai Participemos da santa missa E nós acabamos de ouvir Essa parábola Que Jesus acabou de contar Muito importante para nós Vocês veem que na medida que nós vamos ouvindo a parábola Fica bem claro Que Jesus está falando da sua segunda vinda Mas ao mesmo tempo Da rejeição dos homens Para com ele Na primeira vinda Ele veio Para nos redimir Para nos salvar O que a parábola no fundo está dizendo aqui Ele veio Fez tudo Por nós E depois Ele foi Com a finalidade De voltar Para trazer Para levar Aqueles que fossem Fieis A ele Mas aqui Nós vemos Narrado O que aconteceu Justamente Na primeira vinda Também de nosso Senhor Jesus Cristo Porque Na medida que nós vamos lendo Essa parábola Nós vamos vendo Que as duas coisas Elas estão Inclusas Estão ali dentro Uma da outra Então O proprietário Mandou de novo Outros empregados Em maior número Do que os primeiros Mas eles O trataram Da mesma forma Agora veja Lembrando que nós estamos No Evangelho de São Mateus Capítulo 21 Do versículo 33 Até o 43 Eles foram matando Os outros E aí O proprietário Disse Vou mandar meu filho Lembremos que Foi assim que o pai fez Enviou o seu filho Para que todo Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Então o pai Teve essa ideia Ao meu filho Eles vão respeitar Os vianteiros Porém Ao verem o filho Disseram entre si Este É o Herdeiro Este É o herdeiro O primogênito Jesus Cristo O filho do pai Veja o que ele diz Vinde Vamos matá-lo E tomar posse De sua Herança Então agarraram O filho Jogaram-no Para fora da vinha E o mataram Não foi assim Que fizeram Com Jesus Jesus foi morto Fora Da cidade De Jerusalém Eles mataram Nosso Senhor Jesus Cristo E agora Jesus faz a pergunta Pois bem Quando o dono Da vinha voltar Ou seja Quando Jesus É Na sua segunda vinda O que fará Com esses vianteiros Os sumos sacerdotes E os anciãos Do povo Responderam Com certeza Matará Mandará matar De modo Violento Esses perversos E arrendará A vinha A outros vianteiros Que lhe entregarão Os frutos No tempo certo Vocês vejam que Jesus está fazendo A pergunta A quem? Ao sumo sacerdote E aos anciãos Do povo Que já tinham Já estavam Com o propósito De matar Jesus Jesus fala Para ver se Nesse momento Eles tomam Consciência De que Jesus Estava sabendo De tudo E vocês veem Que a resposta Deles Foi a resposta Certa Então aqueles Que o mataram Que mataram O herdeiro Serão mortos E não foi isso Que eles fizeram Com Jesus Só que eles Mataram Jesus Mas Jesus Ressuscitou Ao terceiro Dia Meus irmãos Essa parábola Ela precisa Ser colocada Também No nosso Dia a dia Quem é Que anda Matando Nosso Senhor Jesus Cristo Quem é Que continua Crucificando Nosso Senhor Justamente Aqueles que O ofendem Com os pecados Mortais Olha como está O mundo Hoje Vocês imaginam Aquelas pessoas Que tem Profanado Os sacrários Aquelas pessoas Que vão Nas igrejas E roubam O Senhor Jogam No chão Fazem Orgias Com a Eucaristia Esses São aqueles Que ofendem E crucificam Nosso Senhor E não Querem Se converter Mas tem Os outros Também Lembremos Essas leis Que vão Surgindo E que vão Contra Os mandamentos Da lei De nosso Senhor Jesus Cristo Essa lei Da regularização Do aborto Também São justamente Esses que Crucificam Nosso Senhor E aqueles Que se Apoiam Nisso Se apoiam Nas leis Humanas Para justificar Essa prática Que não é Permitida Por Deus Porque aquela Criança Que é Concebida No seio Materno De todas As mães Elas Estão Ali Estão Sendo Estão Se desenvolvendo É um Ser É um Filho De Deus Que está Ali Deus não Permite Deus não Quer Mas os homens Persistem Em continuar Fazendo Isso E a revolta Do homem Que não Quer saber De Deus E que colocou Deus de lado E que agora Eles é que estão Sentados No trono Se achando Os melhores E aí vão Contra Tudo aquilo Que Deus Nos ensina E aí Nós vemos Infelizmente Os homens Que são homens Dizendo Que é mulher E as mulheres Que são mulheres Dizendo Que são homens E aí As práticas Contra A natureza Que está lá No capítulo Primeiro Da carta Os romanos São Paulo Dizendo Que os homens Dando as costas A Deus Começaram A praticar De forma Contra A natureza E ali Dizendo Homens Com homens Mulheres Com mulheres E a coisa Está indo Tão longe Meus irmãos Está indo Tão longe Que já estão Fazendo Orgias Homens Com homens Mulheres Com mulheres Todo mundo Junto Ali tudo De uma vez Só E já estão Partindo Para os animais Meu Deus Do céu Os santos Dizem que O demônio Diante dessas Práticas Horrendas Que os filhos De Deus Fazem Dizem que Nem os demônios Suportam Eles fecham Os olhos Diante disso Embora Eles sejam Também Os incentivadores Disso Mas é uma prática Tão fora Do comum Do comum Que até mesmo Eles fecham Os olhos No momento Que os homens Começam A fazer Esses tipos De prática Você Você está entendendo O Senhor O Senhor Manda O seu filho Justamente Para que nós Não pratiquemos Estas coisas Não façamos E agora Estão partindo Para colocar Para o próprio Demônio Aos animais Às árvores Às árvores Aos elementos Da natureza As práticas De adoração À mãe terra Estão entendendo Como estão As coisas? E aí Vem Essa pergunta Porque isso tudo É uma forma De crucificar Nosso Senhor De não querer Se voltar Para ele Que é o caminho À verdade E à vida E aí Vem a pergunta E quando Ele voltar Na segunda Vinda O que é que Ele fará Com essas pessoas Que não querem Abrir o coração Que abandonam A Deus Estão tendo Toda oportunidade De se salvar De se salvar E não querem Que estão tendo Toda oportunidade De se voltar Para Deus De praticar Os seus mandamentos De lutar Contra o pecado E o que Deus É quando É quando É quando ele vier É quando ele vier Na sua glória E o que é que vai acontecer Com essas pessoas Que não querem saber De Deus Infelizmente Meus irmãos É duro Ter que dizer isso Mas não se salvarão Serão Serão lançados Serão lançados Serão lançados No inferno E ali O que fará O que fará com esses Violentos Esses perversos E arrendará a vinha A outros Vianteiros Que ele entregará Os frutos No tempo certo Ou seja O tempo de conversão É agora E aqueles que não quiserem Se converter Perderão a salvação E aqueles que estão longe Que se converterão Ganharão a salvação E aí Aqui está dizendo Será dado Para aqueles Outros Para os outros Para aqueles que não queriam E acabaram Se voltando Para Deus Meus irmãos Perseveremos No Senhor Os tempos São maus Passamos A Deus A graça De nós Não O abandonarmos De nós Não fecharmos O nosso coração De nós Não entrarmos Nesta grande Onda De mentira Que o demônio Está lançando Dentro da igreja Não vamos Permitir meus irmãos Que isso aconteça Conosco Vamos perseverar No Senhor Vamos ser Fieis ao Senhor Não vamos Continuar Crucificando Jesus Mas pelo contrário Que nós Sejamos A alegria O consolo De nosso Senhor Jesus Cristo Que Nossa Senhora Ela que Suplica Diante de Deus Pela nossa Redenção Pela nossa Conversão Melhor dizendo Que Nossa Senhora Nos conceda Esta graça A graça Da conversão A graça Daqueles que estão Longe Que eles voltem E que não Pratiquemos Esses Esses tipos De coisas Que vão Contra os Mandamentos Do Senhor Porque os Mandamentos Do Senhor É a seta Para nós Ganharmos A nossa Salvação Que pratiquemos Os mandamentos E que em tudo Sejamos Fieis A nosso Senhor Jesus Cristo Porque A condenação Não vai ser Fácil Para aqueles Que não Querem Saber De Deus Cadê Meus Irmãos Aqueles Homens E mulheres Que no Passado Ensinaram As coisas Erradas Disseram Que Deus Não existia Falaram Mal Da religião Católica Onde É que Eles Estão Meus Irmãos Onde Eles Estão E Aqueles Que foram Fieis A igreja Que foram Fieis Aos Ensinamentos De nosso Senhor Onde Eles Estão Você Mesmo Dê A sua Resposta Ó Virgem Santíssima Não Permitais Que eu Vive Nem Morra Em Pecado Mortal Em Pecado Mortal Não Hei De Morrer Porque a Virgem Santíssima Admi Valei Valei-me Virgem Santíssima Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado E a Sua Mãe Maria Santíssima Um Santo E Abençoado Domingo Para Você De